Eu sou o Américo Fazio, apresentador e especialista em tecnologia e audiovisual e esse é o HackTech, o quadro em que eu falo sobre as tecnologias que rolam por trás dos nossos hacks. Nesse episódio eu escolhi falar sobre a Sora, a inteligência artificial generativa que transforma textos em vídeo e discutir com vocês se isso de fato pode acabar com muitos hacks da nossa indústria. Ó, se você não tá ligado do que eu tô falando, calma, vamos por partes. No ano passado, explodiu o fenômeno ChatGPT e com ele o conceito de inteligência artificial generativa, ou seja, que cria e propõe textos e ideias a partir de uma base de dados que foi usada pra treinar essa IA. Logo na sequência vieram outras inteligências, como MidJourney, Bing, Dolly e várias outras, que criam imagens no estilo e estética que a gente pedir no texto do Prompt. Pode ser um frame pós-impressionista ao melhor estilo Van Gogh, mas mudando a vista de Noite Estrelada de Saint-Rémy pra Paris. Podemos pedir também alguma cena de ficção científica bem fotorrealista e até mesmo transformar a gente em personagens e objetos do universo pop, como essa minha versão do que seria um funko do Américo. A real é que o mercado de criatividade adotou e já começou a usar essas ferramentas pra criar conceitos e imagens que ilustrem sites e campanhas, mas com um nível de rapidez e realismo que não existia antes. Claro que era uma questão de tempo pra essa tecnologia evoluir de 1 pra 24 frames por segundo e se transformar em vídeo de fato. E isso é exatamente o que é Sora, um modelo de inteligência artificial que pode criar cenas muito realistas e até criativas a partir de simples instruções de texto. Dá uma olhada no que ele é capaz. Esse vídeo aí deixou muita gente em choque porque digitaram o seguinte na plataforma. Uma mulher estilosa caminha por uma rua de Tóquio repleta de neon brilhante e sinalização animada da cidade. Ela usa uma jaqueta de couro preta, um vestido longo, vermelho, botas pretas e carrega uma bolsa preta. Ela usa óculos escuros e batom vermelho, caminha com confiança e casualmente. A rua está molhada e cheia de reflexos, criando um efeito espelhado das luzes coloridas. Muitos pedestres circulam. Incrível, né? Mas não para por aí, não. No vídeo introdutório de 10 minutos, eles mostraram muitos outros exemplos. Cachorrinhos brincando na neve, cangurus dançantes, uma lontra surfista, festas populares. Pois é, teve de tudo. É, pessoal, as possibilidades são infinitas. Mas o que me pegou mesmo de todos esses exemplos foi o pedido para gerar um trailer de filme que mostrasse um astronauta de 30 anos num deserto de sal em um dia lindo de céu azul usando um capacete de moto feito em malha vermelha, captado em look bem cinematográfico, filmado em película 35mm com cores vivas. Tá bom de detalhe ou eu sei que ainda mais? Esse foi o prompt. E agora eu quero que vocês assistam em tela cheia o resultado. Absurdo demais, né? Com um texto simples, esse modelo de IA gerar esse nível de entrega e detalhamento é algo realmente que muda as possibilidades de produção. Porque agora, talvez a falta de verba não vá mais frear a criatividade. E eu digo isso não só em relação a abrir câmera, produção, locação e elenco, mas também pelos efeitos especiais e de pós-produção. Mas nem tudo são flores ou belos pixels. É claro que a versão atual ainda tem suas limitações e pontos fracos. Esse modelo ainda tem dificuldade com direita e esquerda em simular com precisão a física de um take mais complexo com quebra de vidro, além de não entregar cenas específicas de causa e efeito. Por exemplo, imagina uma cena de uma publicidade para uma marca de biscoito, onde a pessoa morde, mas na sequência a gente vê que o biscoito não está mordido. Além disso, atualmente a tecnologia só gera vídeos de até um minuto e sem nenhum som. Claro que se você é pixel peeper como eu e fica olhando ali no detalhe cada pixelzinho, vai perceber vários defeitos. Desde movimentos de imagem, frame rate inconsistente, reflexos meio estranhos e tudo mais. Mas não tem como não se animar com as possibilidades de realismo que esses meses de evolução trouxeram. Falando em evolução, a empresa OpenAI, que assina a tecnologia, já adotou medidas de segurança importantes antes de disponibilizar o Sora publicamente. Eles montaram o que chamam de Red Teamers, que são um time de especialistas em áreas como desinformação, conteúdo de ódio e preconceito, para testar esse modelo de forma adversa e perversa, justamente procurando falhas. Agora aquela provocaçãozinha que eu adoro fazer para vocês. Será que as generativas de vídeo podem acabar com as tecnologias que já conhecemos e usamos hoje? É quase automático pensar dessa forma sempre que uma nova tecnologia marcante é lançada. Isso aconteceu nos anos de 1400 com a invenção da imprensa por Gutenberg, que automatizou a escrita dos livros. Depois, o comentário era que a fotografia extinguiria a pintura. Depois, que a TV acabaria com o cinema. A internet seria o fim da TV. São sempre os mesmos receios. E na real, nada desaparece. As tecnologias se misturam e transformam umas às outras. Só acho importante dizer que esses modelos de inteligência artificial se baseiam na mistura das informações e padrões a que foram submetidas e treinadas. Sendo assim, entregam resultados que nada mais são do que a média do seu treinamento, que tanto pode ser ótimo quanto medíocre. E para fechar, eu deixo uma pergunta para vocês. Será que inteligências artificiais generativas para vídeo, como é o caso do Sora, vão mesmo matar muitos hacks por aí e, consequentemente, o trabalho de fixos e frilas nas produtoras? Eu quero que você me responda isso lá nas redes do Hack. Esse episódio foi gravado aqui com essas artes lindas, diretamente do Sesc Pompeia, na exposição Quase Circo. Se você não veio, vem que vale a pena. Aliás, eu estou indo nessa porque tem muita coisa boa para ver. Eu sou o Américo Fazio, esse é o Hacktech e até a próxima.